Olá, uma boa noite pra você. A gente abre o Bande Cidade de hoje com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que promoveu nesta quinta-feira o Inclutec, um evento voltado para a inclusão de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A Catarina tem dislexia, que é uma dificuldade de compreensão da leitura. Ela se emocionou ao testar um equipamento que pode resolver este problema. Para eu estudar nas matérias que a professora manda um texto muito grande, é muito difícil, daí ele vai me ajudar bastante. Este óculos faz a codificação das mensagens enviadas ao cérebro, o que resulta em uma melhor compreensão por parte dos pacientes com dislexia. Bom, a principal função do dispositivo é a leitura. Ele lê em qualquer língua, três línguas. Ele lê língua portuguesa, língua inglesa e espanhola. Ele também identifica cores. Ele identifica o horário, o dia, o ano, só com o gesto de erguer o pulso. Não precisa ter relógio no pulso. Essas e outras novidades foram apresentadas durante o Inclutec, evento que une a tecnologia e a inovação como facilitadores na vida de pessoas com deficiência. O Inclutec também está no metaverso, onde as pessoas com qualquer tipo de deficiência podem fazer uma imersão e ficarem por dentro de tudo o que acontece no evento. O evento foi promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Foram realizadas palestras e debates sobre inclusão, acessibilidade e oportunidades para pessoas com deficiência. A importância é muito grande, né? Além do aspecto legal, que é uma obrigatoriedade das empresas terem um percentual de pessoas com deficiência, eu diria que a importância maior está exatamente na conscientização da sociedade de que temos que incluir essas pessoas no convívio social. São pessoas que têm um potencial enorme de contribuição com a sociedade e não podem ficar alijadas por conta de uma deficiência. Então, discutir essas questões é fundamental para que nós possamos ter realmente inclusão, não só em Santa Catarina, mas no mundo todo. Também foram apresentados cases de sucesso, implementados em empresas que fazem a diferença na vida das pessoas. Com o mesmo objetivo, buscar o mesmo interesse, que é a inclusão das pessoas com deficiência, pois acreditamos que juntos podemos ser mais fortes. O evento está maravilhoso, está extremamente organizado e ele está, sim, com pessoas com deficiência. Isso nos motiva a buscar inclusão.